Pode me falar como posso melhorar na jungle E também como posso melhorar na hora de buildar Sinto que eu erro muito nessa área do game Ué, mano, pra buildar Você vai ter que entender o jogo, né, mano Entender o que cada item faz Tipo, ah, os caras tem defesa mágica Você tá com campeão AP, builda void Tem muito shield, chama sombria Você tá, sei lá, de graves, os caras tem muita armadura Builda penetração de armadura Entenda isso do jogo, né E melhorar na jungle, mano Assistindo stream de main jungle Ou, tipo assim, você pode ver replay de coreano, mano Joga aí no YouTube, ó, coreano, gameplay Raelo, pá E vê como o cara joga Fica prestando atenção como ele joga Como ele toma a decisão, tá ligado E pratica, mano Eu fiz isso, tá ligado E fui praticando, praticando Até pegar a visão mesmo O que eu peguei, mano Com vários dessa vez N tá open, mano Acho que vários e N é da hora, né Hangar Hammer também era suave Mas acho que N aqui é o aço, mano Nice Uma ward pra dar esse dano nos caras Tá valendo Toma Toma esse dano aí Nível 2 é deles, hein, varão Bate na wave, primo Obrigado, viu, Daniel Leal Valeu pelo resub, fião Ó, o pulinho Nice Devolvemos o dano legal Vai embora, Kucky Safado Ah, mano Fiquei fodido no rolê, velho Pô, galera Alguém imaginava esse Hangar Bot na moita, mano Não, na moral Alguém imaginava isso aí Isso não passou na minha cabeça Tipo, nem fodendo, velho Mano, não passou isso na minha cabeça Olha o tamanho da wave agora Mano, juro pra vocês Que eu não tive essa malícia, mano De gameplay aqui agora E, mano, olha o Duto Varus, hein Aceitar que ele perdeu aquela wave Cês viu? O cara aceitou e meteu o pé, velho Fua, Duto, ele Ó, supi que pega esses itenzinhos de gold assim, ó Tem que saber dar esses alto ataque, velho Senão você não fecha o item de ward nunca, né Mano, tô sentindo que eles tão estacando o wave Pro Hangar vir aqui, bota fé, velho E eu não tenho o ward e nem o Varus, velho Que feels bad Acho que eu fico jogando do lado esquerdo E foda-se, mano Nem checo muito e nem tento devolver muito dano Pô, nem precisaram estacar a wave, hein, velho Eu morro se eu ficar, galera E agora? Se eu ficar, eu morro, mano Mas, pô, olha o tanto de barricada aqui na spread, velho Sem clínice, ele Nice Ah, esse aqui é o famoso tá ruim, mas tá bom, né, mano? Pior que tá, não fica Ou será que fica? Pior que tá, não fica Ou será que fica? Mano, Tristan e Hell, galera Olha o tanto de barricada que os caras atirou com nós Sabendo estacar o wave E sabendo da IVA, tá ligado, velho? Leniforte, né, mano? Ó, tem um moço aqui Mano, nós ganha isso aí Nós ganha pra caralho, pô Nice, mano Faltou só o Ramos sair vivo, velho Bom, foi ok isso, hein, aí Agora é nice conseguir sobreviver às próximas aí Eu e esse Varus A gente é o Exide? Tamo sendo, né, mano? Mas o Ramos apareceu ali agorinha Deu atenção Valeu, Iago Teixeira, mano Bem-vindo aí Valeu pelo sub, viu, pai? Pode ser a Hell, mano Pode ser a Hell mesmo Vai com a base aí, corno Top morreu, beleza Dá pra fazer dragão com isso Porque a Hell nem flashou, não Só aceitou mesmo Nice, hein, mano? Agora nós estamos recebendo a atençãozinha, ó Dos guerreiros Bom, mano, eu tenho uns zonas pra sustentar mais um dive E o Varus não deu bem, velho Não entendi por que ele não deu bem, velho Vamos ver o que ele vai tramar ali Estunou? Duas kills pro Ramos, se pá? Aperta R ambos Boa Tá, assim é bom pro... Pro Varus, mano Que a wave fica boa E os caras ainda nem pegam a barricada, né? Coitado da Riven, né, mano? Tomou um Gragas na boca, velho Dá pra imaginar que é counter isso aí Agora quem virou o Exide foi a Riven, hein, galera? BC Flow Can't talk about it Stunei a Kiana na hora Pra ela não poder fazer muita coisa Fica junto Parando de tomar do Rengar Puta merda Puta merda Não usei a zoninha, mas não mudou nada Pô, mano, como é que tinha um Gragas aqui já, né, velho? Nossa, nós foi muito cobrado, velho Esse foi, tipo, muito, mas muito cobrado mesmo E nós achando que tava abalando no rolê Gragas vem fazer playbot A Riven pega a barricada top, mano Vai lá, pegou uma kill ali, mais ou menos, né? Mas aí os caras levam a torre Esse vídeo tá só o suco, moço Já deixa o like e se inscreva E o comentário Já parou pra pensar que a fórmula secreta do hamburgê de Siri são os Siris? Só tem o Sirigueijo de Siri no mar Ou seja, ela imata a sua própria família Ao BS O Siri Cascuda é uma armadilha pra Siri Que isso, galera E essa notícia aí, mano O Siri Sacuda é um monstro, mano Nossa Calma aí, Gragas Eu tenho família, mano Vamos, Riven Só o momento de jogar, menino Vai, Riven Vai, Riven Vai, Riven Meu Deus, que demora, velho Ah, mano Essa Riven é o crime, mano Mano, o cara demorou muito pra reagir, velho E, pô, responde legal Essa tomada de engage deles, velho Um por um, né? Dois por um, na real Ah, os caras tá dando FF, mano Qual foi, velho? Eu vou dar não nisso aqui, velho Vou sonhar, hein, mano Por mim, a gente luta esse Drake aqui ainda, velho O Gragas tá top, mano A gente tem que lutar isso aqui, velho Nice stun Que eu consegui dar no segundo round Acredita, hein, família? Obrigado pelo resub, viu, menino Pelo resub não Pelo donato, né? Mano, tem um Gragas ali, paizão Você pega, você pega, você pega Qualquer um, escolhe um, escolhe um Nice O varão não morrer em vão Se pegar a torrezinha aqui Nós tá... Nós tá bem na fita, mano Não sei se eu gosto daquilo ali, galera Por mim, nós só pegar a torre, mano Bem melhor, velho Agora eu perdi mais chance de levar a torre, ó Bom, os dois auto-ataques que a Riven teve que subir pra ajudar o cara Perdi mais chance da tower Bom, tem jogo pra caramba, hein, galera Tem jogo, hein Acredita que acontece Deixa eu dar uma motivada pros caras, sim, mano Churelinha fechada Vamos derrilar aí agora Não sei se esse jogo eu faço zonas, mano Tô pensando aí, né Fala, hein, Douglas Ai, não deu tempo, velho Feels bad Ih, não, N Que ficou feio pra nós Pô, que merda de cleanse, né, mano Eu sei achar a cleanse Uma das spells mais roubadas do LOL, velho Magulho poderoso Deve ter um Ringer aqui, velho Ela tá lá no bot Pô, os cara vai levar tudo no bot, mano Olha que arauto bom, velho Porque se a gente sair daqui, eles levam o mid E se nós não sair daqui, os cara dá GG bot Puta merda Deixa não, Mousahar Vem cá, fi Dei meu dano, mano Nice Caiu tudo lá? Não E a Riven leva top? Leva Acho que foi bom, hein, mano Se for parar pra ver mesmo assim, ó Duas torres da Riven top e shutdown pro Varus, mano E os cara levou duas towers, né Agora se a Riven colar e cobrar esses meninos, melhor forma Vou tentar dar uma moral lá Lá 15 na Bonox Valeu, sorvete Só dá exclamação Bonox aí, fio O Orfei, galera Final das contas Mais um shutdown Dá pra ir Baron se o Mausa tiver TP Fazer isso só pra assustar ele, tá ligado O Rengar vai roubar E pra sair daqui agora, hein, mano Acho que só sai, mano Melhor forma aqui é só sair, velho Caramba, hein, galera Vamos sonhando, mano Vamos acreditando aqui, velho Vai nascer o dragãozinho A Riven não tem TP Acho que ele era bom guivar esse drag, velho Mas acho que guivar é pegar a torre Gostei do Ramão Nossa senhora Nossa Nossa senhora, galerinha Tinha nem Tibbers na luta ainda Mano, God engage, hein, velho O Riven chegou com um bano legal Ah, o Riven conseguiu ser útil, mano Tá vendo? Acho que dá pra finalizar isso aqui agora, mano Lança um comentário na fotinha, hein, galera Se estiver confortável, né Porra, é Hoje não Ô, dragão Você também hoje não, mano Ô, garoto Ó, o Vienno pegou o link aí pra vocês, ó Ganhar uma partida aqui com grande estilo ainda Toma Clean só errado, hein, dog Bem jogado, hein, galera Se falar que não tamo mantendo no grão-mestre, hein Ai, meu Tibbers É Pera aí Nice, mano Boa família Mandar um boa aqui Sustentamos a bronca Soubemos ser o Weakside no começo A Riven depois sustentou Soube ser o Weakside também, né, mano Muito sucinho, galera Que gameplay adulta do meu time, viu Cara, eu dou depressão, Marquinhos Pera aí, subir de nível Calma 28 pontos Dá pra jogar mais uma, hein, mano Bora mais uma Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.